Eu juro solemnmente não fazer nada de bom neste haha Halloween Hey buddys, o vídeo de hoje está super focabuloso Porque é a estreia oficial do meu cosplay da bela atriz Lestrange Da saga Harry Potter aqui no canal No vídeo de hoje então eu vou fazer o tutorial da make E mostrar todos os detalhes do cosplay para vocês Meu Pânico Squad Então não se esqueçam de se inscrever aqui no canal E curtir os vídeos para fazer parte do meu Pânico Squad Não se esqueçam de me seguir lá no Instagram Arroba Lisboa.atá que eu posto várias fotinhas dos meus cosplays por lá Então, eu já fiz toda a preparação de pele Lavando, passando tudo E aí eu usei de hidratante Esse creme da Bruna Tavares Ele é ótimo para pré-maquiagem Hidratei os lábios com esse hidratante labial da Nivea, da Rapunzel Agora vou começar a preparação da pele Vou usar esse primer e depois a base Esses aqui ambos são da Zizia O primer eu gosto de colocar um pouquinho aqui na mão E espalho com os dedos mesmo na região T Esse primer é muito bom E a base eu vou aplicar com a esponjinha da Oceane Minha maquiagem virou outra Depois que eu comecei a usar essa esponjinha Ela é muito boa Eu vou dando batidinhas Para ela não absorver tanto do produto E ir arrastando Também fica uma maquiagem mais leve Mas não é esse o caso Agora eu vou vir com o corretivo da Bruna Tavares Para anular essa cor mais escura Que a gente vai vir com um vermelho depois Aí vem o espalho com a esponjinha também E eu gosto de sempre passar o corretivo na pálpebra Para deixar a cor igual Vou selar agora esse corretivo com esse pó rosa Da Flower Nose Que ele já vai dar uma cobertura mais ali Igual ao tom O excesso do pó eu tiro com o pincel Esse pincel aqui é da coleção do Harry Potter Para quem disse Berenice É o formato das varinhas Aí eu venho dando uma preenchida Nas sobrancelhas Estou usando essa lapiseira que é da Max Love Ela é da cor da minha sobrancelha mesmo E depois, porém, eu vou deixar os pelinhos bem penteadinhos Com essa máscara em color aqui Que é da Flort Eu gosto de pentear assim um pouco mais para cima Para deixar ela mais cheia Vamos começar a estrela dessa make Que é os olhos Então eu vou usar essa paleta de sombra das vilãs Que é a da Malévola da Catrice Aí, porém, eu vou começar usando esse tonzinho de marrom frio Em toda a pálpebra móvel E vou passar aqui entre os cílios inferiores também E depois eu vou vir com esse tom um pouquinho mais escuro No côncavo Para dar uma profundidade Para aplicar, então, o marrom mais claro Eu vou vir com esse outro pincel Da coleção do Harry Potter Vou aplicando assim Depositando o produto Que a pálpebra dela é bastante profunda E agora eu vou vir com um tom mais escuro Aqui no côncavo Pode subir com essa sombra bem assim Para ficar bem marcante E pode até dar uma puxadinha Para dar uma levantada no olhar também Voltando aqui com a sombra mais clara Gente, os cílios inferiores E agora, purins Vamos para uma estrela aqui dessa make Vou vir com essa paleta de sombras da Bela Dormecida Para I Love Revolution E vou usar esse tom de vermelho aqui Onde a gente passou basicamente o corretivo Então aqui embaixo no olhar Cuidado que essa sombra aqui Ela é bem pigmentada É como se fosse o blush mais intenso nessa região Tá assim por enquanto Bastante Tim Burton, né? Agora eu vou vir com esse lápis da Natura Faces Esse é no tom de marrom Aí eu passo aqui, ó Na linha d'água superior Na linha d'água inferior Geralmente só aqui nesse primeiro um terço do olhar Para não deixar ele muito fechado Porque ela tem o olhão, né? Então a gente não quer acabar com isso Esse lápis, ele tem esse ladinho Que é uma esponjinha Para a gente dar uma esfumada Aqui embaixo depois Para dar uma intensificada naquela sombra Que a gente passou aqui E aí a gente vai vir com o lápis também Fazer um delineado bem podrinho Aqui na parte superior também Pronto, Puddings Usei aqui a máscara de cílios da Bruna Tavares Essa daqui que é a Big Lush E agora uma das partes mais importantes dessa make O contorno Vou usar esse aqui que é um tonzinho bem frio É o Top Chic da Bruna Tavares Vamos fazer um contorno bem tenso aqui no nariz Estou usando o mesmo pincel Que eu esfumei o côncavo Para fazer aqui o contorno do nariz Assim E aí a gente vem com um pincel Bem achatadinho assim Para marcar aqui Bem aqui nesse ossinho Dá uma super afinada nesse rosto Bem estilo Tim Burton, sabe? É só fazer o biquinho de peixinho e marcar Passei também um pouco do contorno aqui Para dar uma delimitada no rosto Mudei você de posição Que aqui está dando para ver muito melhor a make Vamos agora para o blush Vou voltar com aquela minha paleta E vou vir com esse tom de blush bem vermelhinho Pincel bem fofinho assim Pego, nem precisa tirar excesso E vamos unir aqui com Aquele, aquela sombra vermelha Que a gente passou aqui, ó E puxa para cá também Para já dar uma afinada no rosto Tcharam! Vou passar um pouquinho aqui No nariz aqui Porque ela é bem branquinha assim que nem eu Então não precisa dar uma evidenciada Agora Iluminador Para o iluminador eu vou usar esse Do pomo de ouro do Harry Potter Com a quem disse Berenice Aí eu venho com a pontinha do dedo E passo aqui na pontinha do nariz E com o pincel também da quem disse Berenice Eu pego e deixo bem evidenciado aqui Abaixo da sobrancelha Para evidenciar esse formato arqueado Da sobrancelha da Belatriz Para os lábios eu vou usar esse batom marrom Da Keke Muti Enfim, então Esse tem que ser um batom marrom bem intenso Assim, uma cor bem de chocolate Esse aqui é um batom líquido E aí eu vou passar em todos os lábios Se quiser também pode usar um lápis Labial Aqui ó, é importante não deixar Marcado o arco do cupido Deixa no formato mais arredondado E assim ficou O resultado da maquiagem da Belatriz Berenice, eu amo essa maquiagem Eu queria muito trazer ela Para vocês aqui neste Halloween Aqui é o resultado final Então do cosplay também Essa lace eu comprei na Ashin Eu acho ela muito linda A roupa Eu já tinha as peças aqui em casa Então esse corseizinho É da Forever 21 Bem antiga Essa blusa eu nem sei de onde é Então eu e minha mãe Fizemos as customizações Essa estampa Eu fiz com caneta de tecido A minha mãe fez todos esses detalhes Aqui na roupa Aqui nos ombros também Ela aplicou esse tecido Aqui nessa camada Aqui para fazer a saia Essa saia é da Código Girls E essa bota é bem antiga também Da Prego A varinha E o colar Eu comprei no aplicativo da Shopee Então é isso Purins Me conta aqui embaixo Nos comentários O que vocês acharam Aqui do meu cosplay Da Bellatrice Lestrange Me conta também Se vocês estavam com saudades Dos conteúdos de tutorial De maquiagem de cosplay Aqui no canal Não se esqueçam de se inscrever Aqui no canal E curtir os vídeos Para fazer parte do meu Fã nesse squad Que se é Purins Amada que dá pra